Sejam todos muito bem-vindos ao Seminário de Controle Externo e Interno do TCE Tocantins. Olhos atentos para não perder nada do Seminário de Controle Externo e Interno do Tribunal de Contas do Tocantins. O evento é relevante para a administração pública, pois contribuirá com o compartilhamento de informações com os participantes, que são os servidores que atuam no controle externo e no controle interno dos entes municipais e estaduais do nosso estado do Tocantins. Foram dois dias de muito aprendizado com palestras de temáticas relevantes para a administração pública, a exemplo da nova lei de licitações. Um evento como esse contribui para colocar na pauta dos municípios a importância da 14.133 para a gente alcançar os objetivos das contratações públicas, Outra representante do TCU marcou presença no seminário e dividiu com o público conhecimento sobre a função sancionadora dos tribunais de contas. O objetivo dessa palestra foi trazer uma noção para o público de como os tribunais de contas atuam no processo de sanção e de responsabilização dos gestores públicos. A parceria das instituições foi debatida pelos membros do FOCO, Fórum Permanente de Combate à Corrupção no Tocantins. Todos os homens não têm muitos braços e pernas para chegar em todas as cidades desse país, que é enorme. Então a gente precisa unir esforços para a gente atuar em parceria. Na programação também teve espaço para debater o consensualismo na administração pública. Iniciativas como essa do tribunal merecem todo o nosso reconhecimento e são louváveis porque promovem o debate de ideias, o aprimoramento das opiniões em busca de uma melhor atuação dos entes públicos e dos serviços públicos de um modo geral. O auditor de controle externo do TCE da Paraíba destacou a relevância do trabalho do auditor. Nós temos que ter essa parceria entre os controles internos e os controles externos, a bem do serviço e do erário público. Um dos pontos altos do seminário foi esse painel aqui, com a participação dos auditores de controle externo da Corte Tocantinense, com ênfase no cidadão. Essa entrega para a população tocantinense é muito importante. Se você perdeu o seminário ou quer rever todo o conteúdo dos dois dias de evento, é só acessar o YouTube TCE Tocantins e clicar na playlist do seminário. Neste espaço estão todos os vídeos das transmissões. Agora, se você quiser acessar os arquivos das palestras, é só entrar no site do Tribunal de Conta, www.tceto.tc.br barra seminário de controle e escolher o material desejado. Quem esteve presente, ele saiu daqui enriquecido, com certeza. Obrigado. 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 Obrigado.